Ae galera do YouTube, uma hora dessa já bebendo que nem uma cavaça Vou até mostrar o relógio, vou filmar o relógio Vou dar um zoom Olha lá, 8, não é 9 horas ainda, 8 e meia E o Lazarento bebe Foi até pro Rio de Janeiro agora a pouco Ó galera, então vamos lá Vou mostrar aqui Esse parafusinho aqui é da regulagem da pressão Das duas aqui Regulagem da pressão é esse aqui Soltando da pressão, apertando tira a pressão Beleza? Colocou a bomba Sorta aqui, sorta ali, sangra E eu como eu tô sem relógio O Lazarento ladrão O Lazarento ladrão me roubou Então o que que eu faço? Eu sangro, dou partida Destravo ela, põe um araminho aqui ó Põe um araminho no sensor do banco, destravo Tô tentando gravar aqui moço Aí eu vou cutucando ali E vou soltando, deixa ela funcionando Vou soltando, vou soltando, vou soltando, vou soltando Até ela andar A hora que andou na marcha lenta Aí eu ponho pra virar Começou Começou a virar Na marcha lenta Dá mais um pouquinho de pressão Trava Tchau, obrigado Tá pronto Sem relógio, sem nada Eu tô de a pé Sem relógio Aqui ó Essa aqui eu levei pra lapidar as plaquinhas Essa aqui comeu tudo ó Por que comeu as plaquinhas? Vamos lá, o doido tá até ponhando ela ali ó Essa amardição aqui ó Deixa eu mostrar a doido Essa amardiçoada aqui ó Tá vendo que é a mangueira daqui ó Da entrada da bomba ó Essa mangueirinha aqui ó Na hora tá vendo que ela faz uma curva Na hora que nós apertava lá Essa curva que fechava Fechava ali atrás do óleo aqui ó Aí ela fechava Não alimentava a bomba Queimou as plaquinhas Não funcionou duas horas Queimou as plaquinhas Aí nós tiramos fora aquela bomba lá Trocamos a bomba Pusemos outra bomba Trocamos a mangueira E nós vamos fazer o teste Isso aqui ó Não é Isso aqui não é regulagem de pressão tá Nem esse nem esse Isso aqui é regulagem Pra ela andar reta Isso aqui você mexeu aqui A hora que você põe pra ela andar reta Ela Ela faz curva pra cá Curva pra lá Então você vai ajeitando aqui ó A hora que ela Tá fazendo curva Você vai ajeitando Ajeitando ela Até ela andar reta Isso aí não regula a pressão O que regula a pressão É essa da banda de cá Essa aqui ó É a feroz Beleza então galera É isso aí ó Olha a cara do martiçoado aí Amanhã é feriado tio Amanhã é dia de ó Dia de cachaça né Vou comprar uma costela Cadê o Sérginho? Vazou? Foi tomar uma? Rapaz do céu Essa maquininha aqui Tá dando trabalho pra gente ó Nós fez a bomba Colocou Fizemos a bomba Colocamos Deu partida Queimou as plaquinhas Aí fez de novo Colocou Deu partida Até nós descobri Que era a mangueira dobrada Deu trabalho Mas Conseguimos acertar Tá aí ó Agora nós vamos fazer isso E ver se não tem mais Porque essa máquina aqui é o seguinte Ela veio pra gente Tudo desmanchado Não tinha nada Veio só o chassi Aí o homem foi lá no Sotré Comprou um motor de tração Comprou outro Mandou fazer o motor O motor tá aí ó Mandou fazer o motor Que o motor também tava tudo espalhado Um pouquinho de peça pra cada lado Deu o que fazer Pra fazer ele funcionar Então nós pegamos ela do zero Tá dando um trabalhão da porra Isso aí É uma B226 B3 Então qualquer novidade Eu filmo de novo Beleza? Ó Esse ferramenta é rumo assim ó Ó Não dá certo Bote a marreta ó Depois que roubaram nós Ó a qualidade do acerramento Tá feito no maçarico ó Aqui na mão da frente Olha aqui Meu Deus É assim mesmo Tchau Obrigado